Na 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 Todo povo quer liberdade Na 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 Mesmo ideal, igualdade Seguindo o mesmo caminho eu vou Ver o sol nascer e chegar Um novo dia, vem trazendo com toda sua força Quando revela, Deus vive para sempre Nessa vida aprendemos, o que vamos escolher Vai chegar no seu tempo, vai chegar hoje eu sei Nós devemos saber, tem criança sofrendo No verso da humanidade África, África Cientificamente, espiritualmente Minha alma não mente, nossa raiz está lá Na 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 Todo povo quer liberdade Na, 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 na Mesmo ideal, igualdade Eu só peço a Deus Olhe por nossos filhos Suas crianças vieram trazer A luz para o mundo Mas a ganância mata tudo Esse povo infeliz Não pode viver assim Com tanta riqueza no mundo É difícil ver um bom futuro Na, 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 na Na, 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 na Todo povo quer Liberdade Na, 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 na Na, 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 na Mesmo ideal Igualdade Tak, 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 tak i na 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mamba Africa Mamba Africa Mamba Africa Mamba! 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 A nossa história, a nossa raça, o nosso rasta vem da África E a minha terra prometida está em Zion, Abyssinians A nossa história, a nossa raça, o nosso rasta vem da África E a minha terra prometida está em Zion, Abyssinians Na liga das nações, valores e laciais, Sobre rasta, fire people, África, unite Fire up, na cela, sound, pick up, T.J.L.M., Sony Roots Productions Primícias do nosso povo lutador, Africano, com muito amor Sabem viver, a cada dia tem seu preço, Pra toda nação serve desejo Rasta segue o seu momento, a dissabeba, Etiópia independente Fez o seu povo refletir inconsciente Se defendeu dos opressores, pra manter sua cor bem viva A liga das nações, valores e laciais, Sobre rasta, fire people, África, unite Na dinastia do povo etíl, na força do reino cristão A liga das nações, valores e laciais, Sobre rasta, fire people, África, unite Na dinastia do povo etíl, na força do reino cristão Ouro no Sahara, água no Nilo e no Sudão Brilho só no Leme, no Quênia, em Zimbabue O bom que é a Gana, que é a Gipão Em prol de uma mudança real Ouro no Sahara, água no Nilo e no Sudão Brilho só no Egito e em Nigéria e em Mali O bom que é a Gana, que é a Gipão Em prol de uma mudança real Na nossa história, na nossa raça O nosso raça vem da África Oh, 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 oh Nanananaê, oh nanananaê Pode tocar no baile esse reggae Chega e fique à vontade no reggae No rub-a-dub style é o reggae É o reggae, é o reggae Pode tocar no baile esse reggae Chega e fique à vontade no reggae No rub-a-dub style é o reggae É o reggae, é o reggae O meu reggae é diferente Traz a mensagem consciente Fala de fé, fala de amor De um mundo melhor pra nossa gente Não é moda passageira Quando toca em sem meia É música pra pensar e mostrar Que essa missão não é brincadeira Pode tocar no baile esse reggae Chega e fique à vontade no reggae No rub-a-dub style é o reggae É o reggae, é o reggae Pode tocar no baile esse reggae Chega e fique à vontade no reggae No rub-a-dub style é o reggae É o reggae, é o reggae O meu reggae é diferente É só ideia pra frente É feito pra todo mundo escutar Que a palavra é chamadente Fala real, faça visão A Babilônia é só destruição Muita confusão Irmão contra irmão O mundo precisa de paz e união Mais paz e união Chega de confusão Irmão contra irmão O meu reggae é diferente O meu reggae é diferente Traz a mensagem consciente Fala de fé, fala de amor De um mundo melhor pra nossa gente Não é moda passageira Quando toca incendeia É música pra pensar e mostrar Que essa missão não é brincadeira Pode tocar no baile esse reggae Chegue e fique à vontade no reggae No rub-a-dub style é o reggae É o reggae, é o reggae Pode tocar no baile esse reggae Chegue e fique à vontade no reggae No rub-a-dub style é o reggae É o reggae, é o reggae Big Up na velação DJ LM Aqui Jimmy Love Sempre representando e não treme Boom 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 Se isolar para não sentir dor É como porta que não se fechou Com o pagador que se endividou Um belo prato que não tem sabor Eu não conheço quem não sente dor Mas a dor é ferramenta essencial para a vida Principalmente as dores que são evolutivas Necessário para o crescimento Necessário é o desenvolvimento Traga um tempo para o seu interior E tem valor Se passadamente der uma fuga da dor Não se torne uma ilha Não tranca sua vida na ilha Existe vida fora da ilha Não fuja do convívio pela frustração Nunca se desespere por aceitação Entenda as nuances e polaridades Respeite sua essência e singularidade A solidão é como o medo dado em gotas Que nunca servirá para repor suas forças No máximo dos que é pra respostas oucas Nos leva pra foca Um tempo para o seu interior Tem valor Se passadamente der uma fuga da dor Não se torne uma ilha Não tranca sua vida na ilha Existe vida fora da ilha Um tempo para o seu interior Tem valor Se passadamente der uma fuga da dor Não se torne uma ilha Não tranca sua vida na ilha Existe vida fora da ilha Não conflui desse ponto de vista A ideia está longe de ser pessimista Pela positividade sou um ativista Eu tirando todo ciclo que confunde a vista Mas é tanta coisa que acontece Tanta ideia torta que a mente adormece E deixa de entender cada veneno que torpece Fazendo desistir de toda fé e de toda prece Cuidado com a Babilão Cria problema e vende a solução num preço bom Só nos fazendo enxergar o que é negativo E entender o semelhante como inimigo Um tempo para o seu interior Tem valor Se passadamente der uma fuga da dor Não se torne uma ilha Não tranca sua vida na ilha Existe vida fora da ilha Se isolar para não sentir dor É como porta que não se fechou Com pagador que se endividou Um belo prato que não tem sabor Eu não conheço quem não sente dor Mas a dor é ferramenta essencial para a vida Principalmente as dores que são evolutivas Necessário para o crescimento Necessário ao desenvolvimento Não fuja do convívio pela frustração Nunca se desespere por aceitação Entenda as nuances e polaridades Respeite sua existência e singularidade A solidão é como o medo da trincota E nunca servirá para repor suas forças No máximo vamos nos guiar pra respostas rocas Nos levar pra foca Um tempo para o seu interior Tem valor Se passadamente der uma fuga da dor Não se torne uma ilha Não tranca sua vida na ilha Existe vida fora da ilha Um tempo para o seu interior Tem valor Se passadamente der uma fuga da dor Não se torne uma ilha Não se torne uma ilha Tchau, 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 tchau Obrigado.